Se você caiu nesse vídeo, provavelmente é um grande fã de Yu Yu Hakusho Ou tem uma curiosidade para conhecer a obra Esse é o meu especial dos 25 anos do anime de Yu Yu Hakusho Se liga que eu vou falar nisso agora Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo para vocês, um vídeo especial Um especial aí do meu anime favorito, meu top 1 da vida, Yu Yu Hakusho Eu assisti ele na extinta TV Manchete, tenho um grande carinho por esse anime E ele acabou de completar no último dia 10 de outubro, 25 anos do lançamento do seu anime Então eu resolvi fazer um especial contando toda a trajetória Contando um pouquinho do seu criador, dessa obra fantástica E é isso aí, espero que vocês gostem Se você é novo no canal, já aproveita para se inscrever Manda aquele like se você gostar desse vídeo Porque com certeza eu farei de outros animes Tudo começou no Japão, na cidade de Yamagata em 1966 Nascia no dia 27 de abril daquele ano Um dos maiores roteiristas e mangakás dos tempos modernos Yoshihiro Togashi, autor de numerosas séries de mangá Em diferentes gêneros durante as últimas décadas Começou a desenhar mangá em uma idade ainda precoce Enquanto frequentava a faculdade E a editora Shueisha reconheceu o seu talento E em 1986, com apenas 20 anos Criou o seu primeiro trabalho Seu nome, Sencerra Toshishita Mas sua fama começava a tomar forma em 1987 Quando ganhou o prêmio Tezuka Em seu primeiro trabalho profissional Com a história Okami Nanti Koakuma Além do prêmio, Togashi recebeu elogios E uma visão profética do próprio deus dos mangás Osamu Tezuka Que reconheceu no jovem um talento que nunca tinha visto antes E disse que ele seria um dos melhores mangakás de todos os tempos E bem, o deus dos mangás estava certo Pois pouco tempo depois Mais precisamente em 3 de dezembro de 1990 Durante a era de ouro da Shonen Jump Surgia a obra que o transformaria Em um dos mais renomados mangakás E levaria sua fama mundo afora A profecia do deus dos mangás Se concretizava e surgia Yu Yu Hakusho Lançado pela Shonen Jump O mangá teve 175 capítulos compilados em 19 volumes Seu encerramento aconteceu em 1994 Em 10 de outubro de 1992 O anime estreava na Fuji TV A animação ficou por conta do competente estúdio Pierrot E foi exibido até dezembro de 1994 Com 112 episódios No Brasil foi distribuído pela Tikara Filmes Se tornou um dos maiores sucessos de animação japonesa Muito por conta da sua ótima história E muito por conta também da incrível dublagem feita Já iremos falar dela Antes vamos relembrar a história de Yu Yu Hakusho Na história temos Yusuke Urameshi Um delinquente que Num ato incaracterístico de altruísmo É atropelado por um carro E morto em uma tentativa de salvar um garoto Empurrando-o para fora do caminho Seu fantasma é recebido por Botan Que se apresenta como a navegante do rio Sanzu Que transporta as almas para o submundo Ou para o mundo espiritual Onde elas podem ser julgadas Pela vida após a morte Botan informa a Yusuke Que seu ato pegou até mesmo o submundo de surpresa E que ainda não havia um lugar feito para ele Seja no céu ou no inferno Assim Koema, filho do governante do submundo Ema, oferece a Yusuke Uma chance de retornar ao seu corpo Através de uma série de testes Yusuke sucede com a ajuda de seus amigos Keiko Yukimura e Kazuma Kuabara Depois de voltar a vida Koema concede a Yusuke O título de detetive sobrenatural Encarregando-o de investigar atividades sobrenaturais Dentro do mundo humano Em seu primeiro caso Yusuke deve recuperar três tesouros Que foram roubados do submundo Por três demônios Hiei, Kurama e Gouki Yusuke recolhe os três tesouros Com a ajuda de sua nova técnica Chamada Leigan Um tiro de aura Ou energia espiritual Disparado mentalmente Através do seu dedo indicador Em seguida ele viaja para as montanhas Em busca da velha mestre de artes marciais Chamada Genkai Juntamente com o seu rival Kuabara Yusuke luta através de um torneio Organizado pela Genkai Para encontrar seu sucessor E assim aprender as suas artes marciais Yusuke na verdade utiliza a competição Como uma cobertura para procurar Lando Um demônio que rouba a técnica de mestres De artes marciais E os mata no processo Yusuke acaba derrotando Lando Na rodada final do torneio E acaba sendo treinada por Genkai Durante vários meses Ganhando mais domínio Sobre a sua aura Yusuke é então enviado Para o Castelo Labirinto No Mundo das Trevas Um terceiro mundo Ocupado unicamente por demônios Onde Kuabara e os recém-reformados Kurama e Hiei Ajudam a derrotar as quatro bestas Um quarteto de demônios Que tentam chantagear Kurama Para remover a barreira Que os mantém fora do mundo humano E o próximo caso Do nosso detetive sobrenatural Yusuke Acaba o levando A uma missão de resgate Onde ele encontra Toguro Um humano transformado Em um demônio A fim de testar sua força Toguro convida Yusuke Para o Torneio das Trevas Onde os organizadores do evento São corruptos E participam desse torneio Humanos ricos Que fazem apostas Em times de demônios E ocasionalmente Também alguns humanos Lutam nesse torneio Em batalhas ferozes Para conseguir Que os seus desejos Sejam realizados O time Uramesh Consiste em Yusuke, Kuabara, Kurama, Hiei E Genkai Que foi disfarçada Para o torneio Eles passam As primeiras rodadas Que se tornam Mais extenuantes Até enfim Enfrentar o time Toguro Na final E assim vencer o torneio Eles descobrem Que o líder do time Toguro Sakiô Estava tentando Ganhar o torneio A fim de criar Um grande buraco No mundo humano Para que inúmeros demônios Invadissem Com a sua perda Sakiô destrói Toda a arena Matando a si mesmo No processo Após o torneio Yusuke volta pra casa Mas tem pouco tempo Pra descansar Até que ele é desafiado Para uma luta Por três adolescentes Que possuem poderes Sobre-humanos Que acabam fazendo Detetive de refém Koabara E os outros Resgatam E percebe Que tudo isso Foi um teste Feito por Genkai É revelado Que Shinobu Sensui O antecessor De Yusuke Como detetive Sobrenatural Recrutou Seis outros seres Poderosos Para ajudá-lo A continuar Com o plano de Sakiô Que não obteve Sucesso Que é abrir O buraco Para o mundo Das trevas A fim de causar O genocídio Da raça humana Yusuke E seus amigos Desafiam E derrotam Os companheiros De Sensui Um por um Combinando Em uma batalha Final Entre os dois Detetives Sensui Acaba por matar Yusuke E em seguida Retira-se Para o portal Recém-aberto Do mundo Das trevas Yusuke Renasce Como um demônio Parcial Descobrindo Que seu pai Passou Um gene Recessivo Que esconderia Que ele é um Herdeiro Com energia Suficiente Para fazer Com que Sua linhagem Demoníaca Seja revelada Yusuke Viaja então Para o mundo Das trevas E derrota Sensui Com a ajuda Do espírito De seu ancestral Que toma Controle Do corpo De Yusuke Para terminar A luta Quando volta Ao mundo Humano Yusuke É destituído De seu título De detetive Por ordens Do rei Ema Para ser Capturado E executado Com medo De que O sangue De demônio De Yusuke Pudesse Causar Algum tumulto No mundo Humano Yusuke Inquieto Por ter sido Controlado Por seu ancestral Raizen Aceita uma oferta Feita pelos seguidores De Raizen Para voltar Ao mundo Das trevas Raizen desejando Ser um sucessor Para o seu território Está à beira Da morte De morrer De fome Uma morte Que poderia derrubar O delicado equilíbrio Político Dos três poderes Dominantes Do mundo Das trevas Yen e Kurama São convocados Pelos outros Dois governantes Mokuro E Yomi Respectivamente Para se preparar Para uma guerra Inevitável Os três protagonistas Treinam no campo Por um ano Tempo Durante o qual Raizen morre E Yusuke Herda O seu território Yusuke Então toma a iniciativa E propõe um torneio De luta Para nomear O verdadeiro governante Do mundo Das trevas Que é combinado Com Mokuro E Yomi Durante o torneio Yusuke e Yomi Se reúnem Na segunda rodada Eliminatória Onde Yusuke É derrotado E cai inconsciente Yusuke desperta Dias mais tarde E descobre O que aconteceu No final do torneio E que uma competição Semelhante Será realizada Frequentemente Para determinar O governante Do mundo Das trevas Yusuke Acaba por permanecer No mundo das trevas Por mais algum tempo Mas acaba voltando Para o mundo humano Para ficar com A jovem Keiko Em 1996 A série foi licenciada Pela Ticara Filmes Para sua distribuição Aqui no Brasil A dublagem Ficou a cargo Do estúdio Audio News Sob a direção De Marco Ribeiro Que também dublou O protagonista Yusuke Um marco Na dublagem Pois se utilizaram De várias gírias Do momento Daquele ano Conta-se uma história Que o dono Do estúdio Audio News Ricardo Ribeiro A receber o material Original para a dublagem Achou Yusuke Muito parecido Com o carioca Malandro Gente boa Dando carta branca Para os dubladores Fazerem uso Das gírias E darem Personalidade brasileira Aos personagens Um grande acerto Que tornou Yui Hakusho Um anime Atemporal E que deve sempre Ser visto Com a dublagem Original De 1996 Tá pensando o que filho Rapadura é doce Mas não é mole não Ah não é o carro Dá pra manhã Mas atrapalhou Na hora certa Dane-se o mundo Que eu não me chamo Raimundo É não é mole não Eu não tenho samba no pé Mas eu bato pra caramba Olha Queco Fala tchutchuca Ah eu sabia Que embaixo desse angu Tinha caroço É ué Tá rindo de que rapaz Tá pensando que birival É gai que é O anime estreou Em 17 de março De 1997 Pela rede manchete E permaneceu Na programação Do canal Até a sua extinção Quase 5 anos Após a sua estreia No Japão O Brasil foi O primeiro país Do ocidente A exibir o anime Em 2004 Passou a ser transmitido Pela Cartoon Network Através do extinto bloco TUNAMI Durante sua transmissão No canal Diversas cenas Consideradas Inapropriadas Foram editadas E em 2005 Voltou a ser exibido Na TV aberta Desta vez Pela rede 21 Cuja transmissão Recebia mais cortes Do que sua transmissão Na TV paga Depois disso A série foi retransmitida Pela rede Bandeirantes Em 2007 E pela Play TV Em 2008 Essa é a trajetória Do anime Aqui no Brasil No Japão Uma coletânea De 3 volumes Separados De DVD Foi lançada Assim como 28 DVDs Que totalizavam Os 112 episódios Da série Mais os filmes E os OVAs A distribuidora Japonesa De vídeo doméstico Bandai Visual Começou a lançar A série Blu-ray Em 27 de outubro De 2009 Com o primeiro conjunto Contendo uma Picture Drama Definida após O final da série Reunindo os membros Do elenco De dubladores Da série Para gravar Um novo diálogo Aqui no Brasil Foi distribuído Pela Play Art Lançada em 2005 Uma coletânea De 30 volumes Em DVD Contendo todos Os episódios Da série Um achado Incrível Quem tem essa coleção É um achado Muito raro O mangá Foi lançado Pela editora JBC Em 2002 Curiosamente O mangá Ficou em ato Por quase um ano Aqui no Brasil Em uma época Onde checklists Não existiam A diversão Era ir nas bancas A cada 15 dias Para ver se Yuyu Hakusho Tinha voltado A ser vendido Yuyu Hakusho Vendeu mais de 50 milhões De cópias Somente no Japão Tornando-se Uma das séries De mangás Mais vendidas Da Shonen Jump No Brasil O mangá Se tornou O mais vendido Do país Tendo chegado Ao recorde De 2 milhões De cópias Vendidas Em 2005 Um detalhe Interessante É que perto Do final Do prazo Da série Togashi Foi publicamente Criticado Por não cumprir Os prazos De lançamento De alguns capítulos E pela qualidade Inferior Da arte Cobranças Por capítulos E uma dor crônica Nas costas Fizeram o autor Diminir seu ritmo Após o término Da série Aqui vai algumas Curiosidades Da obra A obra se tornou Referência Em transformar vilões Em personagens Mega carismáticos Quem aí Não gosta Do Toguro Toguro É sensacional Poderia ter um anime Somente dele Mesmo falando pouco A música de abertura Sorriso Contagiante Segundo dados É a música Mais cantada Durante o banho Por fãs de animes Com mais de 25 anos Togashi Adora jogos Entre eles Dragon Quest E Monster Hunter Alguns dizem Que o motivo De seus hiatos É por estar jogando Afinal Desenhar Não dá XP Toguro É um coroa De 70 anos Durante o torneio Das trevas Isso aqui eu tenho certeza Que você não sabia Achou que ele tinha Em torno de 20 Não Ele tem 70 anos Inicialmente Yushiro Togashi Deu a obra Um título provisório De Yurei Nyumon O aprendiz de fantasma Felizmente Ele decidiu mudar Para podermos falar Bem rápido Yuru Hakusho Yuru Hakusho Eu duvido Você conseguiu falar Yuru Hakusho Rápido como eu falo E é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado Dessa belíssima homenagem Que eu fiz aqui Para Yuru Hakusho Um dos animes Com certeza que merece Ser visto e revisto Eu vejo praticamente Todos os anos Eu pego para reassistir Meu top 1 Minha série preferida Um marco na história Da dublagem brasileira Um marco nas animações Japonesas aqui no Brasil Com certeza querida Por diversos fãs E é isso aí Se você curtiu Banda aquele like Compartilhe os vídeos aí Você que é fã de Yuru Hakusho Ficava fazendo leigan Sozinho lá no meio do mato E cantando um sorriso Contagiante Dentro do banheiro Tomando banho Esse vídeo é para você Especial Tá bom galera? Muito obrigado por assistirem Fiquem ligados Até os próximos vídeos E fui!